Salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Hoje eu vou falar com o seguinte, estratégia para os dias difíceis de mercado. Marcelo, como é que eu me comporto em dias difíceis? Primeiro, será que você vai conseguir entender que aquele dia vai ser difícil? Será que você vai conseguir entender que aquela semana vai ter difícil? Existem gatilhos para entender que você vai ter uma semana difícil? Como que o mercado vai mostrar? Porque se você for perceber, o mercado, o que passou, se você for perceber, o gráfico passado não importa tanto. O que vai te garantir se você vai ter uma semana difícil ou uma semana boa, vai ser o gráfico para frente. E nesse vídeo eu vou te passar alguns macetes para você entender algumas questões de como você deve se comportar em dias difíceis. Beleza? Depois da vinheta. Antes de eu compartilhar minha tela, você tem que se inscrever no canal, porque eu estou vendo que você assiste o vídeo aí e você não está se inscrevendo. Então é o seguinte, eu também assisto vários vídeos e muitas vezes eu não me inscrevo. Eu esqueço, aí toda vez que eu tenho que ir lá, achar o vídeo do cara que eu quero ver, eu vou lá e tenho que pesquisar. Por exemplo, se você for no meu YouTube, o canal mais pesquisado é Space Today e canal do Chuaza. Os canais mais pesquisados no meu canal do YouTube. Então, e eu sou inscrito, então assim, tem que se inscrever. Se você gosta dos canais, vai lá e se inscreve no canal, entendeu? Não custa nada. A gente está te ajudando, então se inscreve aí, compartilha, comenta, vamos engajar, vamos jogar o Marcelão com um milhão de seguidores. Beleza? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, vamos que vamos. Compartilhando a minha tela com vocês aqui, primeiro, Marcelão, como que eu consigo antecipar os dias de fio? O que pode ser um dia difícil pra você, né, cara? Uma semana de fio? Aí depende, né? O que é um dia difícil? Uma semana de stop? Dois stop? Dois zero a zero? Pra mim, dois zero a zero não é semana difícil. É uma semana normal, tranquila, entendeu? Take normal, tranquilo. O take e o zero a zero tem que andar junto, porque zero a zero também é lucro, entendeu? Agora, uma sequência de stop, Marcelão, eu vou ter uma semana de fio? Como é que eu posso antecipar isso? Como é que eu posso entender isso? Primeira coisa é importante você entender o ativo que você está operando, tá? A gente tem vários, cara. Aqui eu vou dar alguns exemplos. A gente tem GBPUSD, Eurodola, eu opero XAUSD, hoje muito XAUSD. Então, primeira coisa é você conhecer o ativo que você está operando. Segunda, é você entender um pouquinho sobre o mapeamento de gráfico maior pro gráfico maior. O mapeamento no gráfico maior, ele me ajuda muito a entender se aquela semana pode ser uma semana um pouco mais consolidada, se aquela semana pode ser uma semana em que o mercado literalmente pode lateralizar, ou ele pode consolidar ali numa regiãozinha, né? Então, a gente tem que entender isso, porque ou o mercado pode consolidar ali numa região, ou ele literalmente pode ali se lateralizar de vez. Já pegou o gatilho aí sobre lateralização e consolidação. Então, ali o mercado pode dar uma lateralizada. Geralmente, quando você tiver uma semana lateralizada, é uma semana que normalmente você pode trocar muito. Mas isso também não significa que você não vai ter bom serve, cara. Porque muitas vezes o cara, o mercado lateralizou naquela semana, e o cara que está operando, ele simplesmente conseguiu pegar os gatilhos de entrada ali no começo do canal, por exemplo. Então, ele conseguiu, por mais que o mercado esteja lateralizado, ele conseguiu pegar boas entradas ali, né, dentro do canal. Né, então, possivelmente ele não conseguiu grande surf, mas conseguiu ali algum resultado. Não teve uma semana assim tão negativa. Tudo depende do seu ponto de entrada. Então, é importante entender também que nem sempre quando o mercado lateralizar, vai ser sinal de uma semana ruim. Agora, final de ano, hoje é 15 de 12 de 2021. Final de ano, a gente, eu particularmente, é um mês que eu tiro a mão. Simplesmente que eu quero tirar férias, entendeu? Eu operei o ano inteiro, então dezembro é o mês que geralmente eu tiro a mão. Mas não significa também que dezembro vai ter grandes movimentos, entende? A gente passou algumas orientações no Family Club, semana passada, na segunda-feira, na qual, olha que entrada linda, essa entrada aqui foi mencionada no Family Club. E a orientação foi justamente o take de um nível, né? De cara, pra quem quisesse bater o take, por causa da movimentação curta que o mercado tá fazendo nesse início de ano. Ele bateu 17,62, que era o segundo alvo que a gente tinha colocado. Lá no Family Club a gente indicou dois alvos, né? O primeiro alvo era em um take e o segundo alvo era 17,62. Por que que o segundo alvo tava em 17,62? E o mais incrível, cara, é que assim, ele bateu exatamente em 17,62, play. E, puff, disparou lá pra cima, né? E olha que lindo, blá blá blá, foi lá pra cima de novo. Mas que 17,62 era uma região do gráfico semanal, ó. Era uma região que eu tava acompanhando já, ó, essa velona vermelha. E era a base dessa velona vermelha, tá vendo? O fechamento da velona vermelha, ó. Quais são as duas relações que eu tive aqui? Macro pra micro, olhar o gráfico maior sempre, me ajudou, né? Quando o mercado tava ali em cima, entender que se ele continuasse a perder alguma mínima lá no gráfico em 15, ele poderia buscar aqui o 17,62, ó. Isso já permitiu que eu entendesse onde o mercado iria, ou seja, dali a gente teria algum tipo de tendência. E quando você tá no gráfico aqui, ó, você olhar, quando você tá mapeando o gráfico maior, se a gente entende que possíveis regiões aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Entre o meio, a gente tem três pontos aqui. Eu tenho um ponto aqui embaixo, que é a base da velona vermelha, o meu estudo começou nela. A base superior, e eu tenho 50% do canal. Geralmente aqui, entre os 50 e os 50, é onde você pode ter uma consolidação, uma lateralização ali. Então a gente pode pegar o mercado lateralizado, porque assim, o que você vê às vezes com uma consolidaçãozinha, lá no gráfico maior, lá no gráfico em 15, é uma puta de uma lateralização, o mercado lateralizando mesmo, entendeu? Por exemplo, entre esses 50 aqui, ó, são regiões em que o mercado pode, né, dar aquela lateralizada por ali. Tá vendo? Plá, 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 plá. Então é mais ou menos por ali que ele tende a ter essa lateralização. Então a gente tem que acompanhar isso lá no gráfico menor. Então é ali que você fica ligeiro. Então quando você jogar no gráfico menor, por exemplo, o gráfico em 15, você já tem ali a proporção do canal, tá vendo? O mercado tem ali, né, uma região ali de 50% do canal, né, que é aquela região que a gente mostrou no gráfico semanal. Então a gente sabe que o mercado pode dar uma lateralizada nessa região. Plá, 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 plá. Isso te permite entender que é o seguinte. Primeira coisa, você vai operar, vai entrar comprada aqui no fundo, tá vendo? No talo, perdeu essa ordem? Cara, não quer ficar chutando muito? Não entra mais nela. Isso aqui é uma região. Isso é o que eu chamo de região de ouro. 17,62 é uma região de ouro. É uma região boa, né? Se você olhar lá no gráfico semanal, você vai perceber que o mercado chegou ali e a gente tem grande probabilidade de reversão. Então é uma região boa, é uma região que o mercado bateu e ele pode voltar contra em tendência forte, entendeu? A região mostra muito isso. Então era uma região boa pra operar. Pegou o canal, percebeu que perdeu a entrada, não quer ficar arriscando muito e chutando muito se vai pra cima ou vai pra baixo? Espera novamente o mercado chegar no que a gente chama de região de ouro. Chegou em mais uma região, projeto canal, canal de referência, zona neutra. E lá você vai entender se ele vai perder dois níveis ou se ele vai perder um nível e vai embora, entendeu? Se ele perdeu aqui, continua a tendência até o próximo nível lá em 18,20. Então entender essas regiões no gráfico mensal pro semanal, essa junção de tempo gráfico ajuda muito. Você entender esse ali pode consolidar. Pô, o mercado chegando em regiões como essa aqui, por exemplo, a gente tem fortes tendências. Ou seja, se ele rompe daqui pra cima, a gente tem um forte gatilho, um forte ralizinho, né? Na mesma proporção dos 50 aqui pra cima. Então a gente tem uma tendência que pode ser formada pra lá. Então você sabe que o mercado pode caminhar. Agora, quando ele tá muito pro meio, aqui no meio do caminho, entende? Então, possivelmente, é melhor você tirar a tua mão ali ou nem operar muito por ali, né? E simplesmente, pra eu ficar de fora. Isso vai evitar que você pegue entradas ruins quando ele der uma lateralizada. E possivelmente vai permitir que você pegue boas entradas, né? Em pontos importantes, que são esses gatilhos do gráfico semanal. Que, na minha opinião, são pontos importantíssimos pra se operar. Então esse aí é o primeiro filtro que eu faço de cara. Olhei, toda semana quando o mercado vai abrir, ali no domingo, né? Eu já dou uma olhada e vejo ali qual é a região que eles se encontram. Se não tiver numa região interessante, tipo de negociação, eu fico de fora, deixo a semana toda rolar, eu quero que se dane com isso. Mas, caso você vá operar, tome muito cuidado, né, cara? Vá operar numa região, já passou uma boa entrada? Passou um ponto importante? Sabe? Executou, já passou aquele ponto importante? O que é um ponto importante? Aqui é um ponto importante, aqui é outro, aqui é outro. Passou, tá no meio do caminho? Faz uma entrada, coloca um takezinho de um nível, entendeu? Busca um take menor, porque você sabe que ele pode chegar numa resistência ali e voltar forte. Você não sabe quanto tempo que ele vai ficar brigando entre uma região. Então, a gente sabe, pra quem me segue aqui no canal do YouTube, eu já tô há mais de seis meses, cara, falando de Xau SD. E sabe que existe aqui uma lateralização no 18-20 até o 17-62. 18-20, 17-62. 18-20, 17-62. Isso tá rolando já há muito tempo. Se você jogar no semanal, isso fica muito claro, tá vendo? 18-20, 17-62, 18-20, 17-62. Então, como você sabe que aqui no gráfico, você tem uma lateralização curtinha, você tem que entender que isso pode ser operável lá no gráfico menor. Então, lá no gráfico menor, você procura boas regiões de entrada dentro desses pontos, entendeu? Essa é a primeira visão aí pra você que vai começar a semana, já dá a garimpada e já olha qual é o tipo de região que o mercado tá se encontrando por ali. Segundo passo, segunda dica, né? Já contrária a essa, talvez pior do que essa. Se você não enxergar isso no começo da semana, possivelmente você vai tomar uma sequência de stop, tá? Se você não enxergar a região, marcar direitinho, entender o que tá rolando. E você tem que ser rápido pra entender que talvez aquela semana não seja muito interessante pra você. Muitas vezes você vai pegar, algumas vezes, né, cara? Você vai pegar um mercado em tendência, Se você não tiver um mapeamento de entender que aquela tendência tá buscando tal região, que aquela tendência vai buscar uma outra região acima, que aquilo vai continuar ou que tá revertendo. Porque é o seguinte, chegou nessas regiões de ouro, uma coisa que eu sempre falo, eu só quero dois padrões ali. Só existe dois padrões nessas regiões aqui. Que é, ou o mercado chegar lá e voltar a dois níveis, que é um padrão que o Marcelão criou, canal de referência com o Zona Neto, esse padrão é meu, esse é um padrão FireMate. Ou simplesmente chegar aqui, e romper, e for pra cima e vai embora. Então é os únicos dois padrões que eu aguardo ali. Então vai operar, tá comprado, vê qual é o próximo ponto que o mercado tá, entende onde ele tá buscando. Caso você não tenha esse macete, caso você faltou nessa aula, caso você não tá ainda muito familiarizado com essa troca de tempo gráfico, gráfico maior pro menor, vamos fazer uma outra parada. Você vai simplesmente entender que, vamos imaginar que você pegou uma semana linda, o mercado tava em tendência linda, em tendência de alta, você marcou um canal, marcou uma zona neutra, executou a tua ordem, play, executou a ordem. Aí vem aqui, stop, fora da caixinha, tá vendo? E aí por algum motivo, o mercado não te deu a chance pra colocar no 0x0, porque executou a ordem, tem que lembrar, né? Coloca no 0x0. Por algum motivo, o mercado não te deu a chance de colocar no 0x0. O que vai acontecer? O mercado vai voltar contra e vai pegar o teu stop. Pegou o teu stop. Entendeu? Então imagine você na primeira semana, tendência linda, fez a marcação, porra, pegou o meu stop. O que que acontece? Se você quiser mais uma oportunidade, você tem que fazer uma costurada. Né? Fez a costurada, imagina. Qual que é a regra da 5-8, né? Pegou o stop, fechou abaixo da linha, entra no próximo 50. Pegou o stop, fechou acima da linha, eu teria entrado aqui. Mas como pegou o stop, fechou abaixo, vamos colocar uma linha no próximo 50. Imagina que você executou uma ordem aqui, plau. Aonde ficar o stop? Isso aqui é caralho de referência. Zona ali, eu tô pra cima. O stop ficaria outra vez fora da caixinha. E aí o mercado veio de novo e blou! Pegou o seu segundo stop. Tá vendo? Aí o que que você tem que perceber? Cara, já começou a semana no domingo, você não pode cagar também e ficar tomando stop toda semana até quebrar sua conta. Pegou a semana ali, tomou stop no domingo, você percebeu que você fez uma segunda ordem. Pegou o segundo stop, você percebeu que o mercado já deixou ali, né? Topos e já deixou ali algum fundo, tá vendo? Esse topo e esse fundo, ele vai ser, ele é a referência dessa possível lateralização, tá vendo? Esse topo aqui, esse fundo, ele vai ser uma possível referência pra uma consolidação ali, pra uma lateralização, tá? Porque a consolidação é mais bonitinha. Ele vai ter ali uma possível referência pra essa lateralização, tá vendo? Então o mercado pode lateralizar aqui, play, bater lá pra cima, blow, né? E ficar ali, ó. Então você tem que entender se vale a pena você operar dentro desse canal. Aí você tem que ter, pô, será que vale a pena eu entrar num terceiro trade ali dentro daquele canal? Ou se vale a pena eu fazer, eu vou falar o que eu faço. É muito difícil o Marcelão cair nessa segunda situação. Por quê? Porque geralmente quando começa a semana, eu garimpo a primeira, que é olhar a região e operar só naquela região ali e bater. Mas caso mesmo eu filtrando aquelas regiões, ver uma tendência ali, filtrei e tomei esses dois de stop, o Marcelão para de operar na semana. Não tem por que operar mais na semana. Geralmente, cara, quando eu opero sem de lote, eu não tenho aquela neurose de tentar recuperar aquilo na semana. Eu não sei o que vocês têm, porque vocês gostam de recuperar rápido, né? Perdi hoje, tem que recuperar amanhã. Aí perdi essa semana, tem que recuperar semana que vem. Esqueça, rapaz, não tem que recuperar rápido. Vai operando, entendeu? Vai com calma, vai com gerenciamento. Muito pelo contrário. Às vezes, se você tomar uma paulada, cara, ao invés de você dobrar a mão, a garela dobra a mão para recuperar. Isso pra mim é loucura. Você já tomou uma paulada, você vai dobrar a mão para recuperar. Na minha opinião, você tem que fracionar, sei lá, o certo é 0,6% de risco, né? Aí vamos supor que você tomou uma paulada ali de 30%. Você vai colocar mais 30% na próxima hora e não faz sentido. Você vai quebrar sua conta rápido. Então o correto ali é que você assume o teu risco, dá uma fracionada ali na tua perca, né? Tomei uma perda de 30%, cara, começa a operar lotes menores com risco. Dentro daquilo que te sobrou, começa a operar da forma correta, né? Dentro do gerenciamento correto. É isso que vai te colocar no eixo. É isso que vai permitir que você fique vivo toda semana. Então eu tenho esse hábito de parar de operar. É você que tem que avaliar ali se vale a pena você executar uma ordem dentro do canal. Às vezes não vale a pena executar. O que você tem que fazer? Esperar o mercado sair desse canal ou pra baixo ou pra cima pra você daí sim estartar uma posição, entendeu? Porque essa é a posição de você pegar ali na raça. Pô, a semana começou e a semana literalmente foi ruim pra mim porque é difícil você entender que aquela semana pode ser ruim. Tem muita gente que fala assim porra, dezembro é ruim pra operar, que não sei o que. Eu não opero dezembro por questões óbvias. Operei o ano todo não tem porque operar dezembro. Mas se eu não for operar também naquelas datas muito próximas do Natal tipo 24 ou um dia depois do Natal ali 26, 27 o mercado vai movimentar pra caramba. Essa semana o Shaw USD hoje é 15 de dezembro o Shaw USD movimentou pra caramba o STK movimentou muito o AldeUSD o Eurodólar movimentou pra caramba então não tem porque eu tentar adivinhar se o mercado vai movimentar ou não. Você não vai conseguir entender isso. Você só vai entender se ele movimentou ou não depois que passar o time. Mas com essas dicas você consegue aumentar a sua probabilidade de acerto se naquela região ali o mercado vai laterais ela te deixa mais ligeiro ela te deixa mais esperto. Sempre garimpar o gráfico maior é o princípio de toda análise. A análise começou cara garimpa o gráfico maior dá uma garimpada dá uma filtrada e aí você vai entender exatamente que ali o mercado pode lateralizar ou que ali ele pode pegar tendência. Geralmente ele pega a tendência ou reverte tendência ou puf para a tendência nos pontos de ouro que são as regiões de negociação que geralmente são buscadas no gráfico maior. Caso você não entendeu isso tá operando a cegas tá pegando tendência dá uma olhada na tua sequência de stop tomou uma sequência de stop ver qual é o top e o fundo ali que o mercado te pegou no stop aquele top e o fundo ali aquela base daquele top e o fundo vai ser a possível lateralização de mercado então você tem que avaliar se vale a pena ficar fora de canal se for operar canal tem que prestar atenção para operar certinho dentro das regiões tá vendo plop plop mas se o canal for muito curto também não vale a pena tá operando então é você que tem que avaliar isso quantos pontos tem esse canal ah tem x ponto cara não vale a pena operar dentro do canal o mercado pode bater nessa regiões tem que voltar então aguarda fica de fora e quem sabe nem opera mais naquela semana beleza? se você gostou dessa dica deixa o like compartilha o vídeo se inscreva no canal valeu? porque vai depender da sua inscrição aí se você não se inscrever eu não vou... essa dica aqui filhão essa dica aqui vale um milhão de dólar porque essa dica aqui é a dica do Marcelão desenvolvida por mim analisada por mim porque isso aqui eu aprendi na prática isso aqui me fala um livro que vai te ensinar isso aqui me dá um livro um livro de análise gráfica de análise técnica um livro eu quero um livro só que fala sobre esse assunto entendeu? isso aqui a gente aprendeu na prática olhando pro gráfico entendendo o padrão sofrendo tomando stop aprimorando corrigindo é assim que a gente aprende a forma de operar e é só por isso que eu consigo passar pra vocês beleza? então deixa o like compartilha o vídeo e se inscreva no canal beijo e aí 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 e aí